Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje é o vídeo de um assunto que vocês amam muito aqui no canal Por isso eu quero que vocês deixem muito joinha nesse vídeo, beleza? Muitos, 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 muitos likes pra eu gravar mais Se você é novo por aqui, com... Comenta aqui no vídeo se você é novo, não Se inscreve aí no canal se você é novo por aqui, mas também pode comentar E vai lá no meu Instagram e comenta vindo o YouTube na última foto, tá? Bom gente, hoje a gente vai falar sobre menstruação Que é um assunto não muito legal, porque assim, a mulher ela menstrua 7 dias durante o mês e não morre, cara Eu separei 10 coisas, 10 curiosidades que talvez você não saiba sobre menstruação E é super importante você saber, então fique ligadinho nesse vídeo A primeira coisa que talvez você não saiba é que é super normal uma pessoa ficar sem menstruar durante anos, tá? Você pode estar falando com o seu médico, ginecologista, pra isso Eu tenho várias amigazinhas que elas tomam anticoncepcional frequentemente pra não estar menstruando Mas faça isso com o auxílio de um médico Nunca vai fazer isso sozinha, tá bom? Ô mãe, acho que eu vou morrer O meu sangue tá saindo marrom Amiga, relaxa, que sangue marrom não tem nada a ver que você tá morrendo, tá? Então pode ficar tranquila A diferença é que o sangue vermelho é um sangue mais ativo Ele é um sangue mais novo também O sangue marrom é um sangue mais escuro quando desce na menstruação É um sangue que ficou muito mais tempo parado dentro do seu corpo Por isso que ele tá descendo mais ou menos nessa cor Outro fato super importante é que é bom você evitar do microabsorvente interno, tá? Porque pode causar a síndrome do choque tóxico Essa síndrome, ela não é muito comum, mas sim pode acontecer Então evite dormir com absorvente interno Você pode dormir com absorvente interno somente quando a sua menstruação já estiver no finalzinho Tá? Não ali no começo que vai estar ainda saindo muito sangue Prefira aqueles absorventes noturnos que eles acabam Você não precisa ficar trocando eles toda hora, sabe? Durante a noite Ai amiga, eu preciso te contar uma coisa Eu acho que eu tô grávida E a menstruação já não vem faz 3 dias Outra coisa super interessante é que uma menstruação que não desce Nem sempre é sinal de gravidez Às vezes pode ser outros fenômenos Tipo, ah, você tá muito estressada Ou você tomou alguma coisa Ou até mesmo a sua alimentação Sabe? Muita coisa pode acontecer O atraso da menstruação Uma coisa que eu não sabia Mas eu achei super interessante É que tem um médico que falou Que é melhor você tomar analgésico Antes das cólicas começarem Ou seja, tomar um dia antes da sua menstruação, sabe? Assim as cólicas não vão vir tão fortes Ou até não vai vir cólica Eu não fiz esse teste, gente Mas eu vou fazer e eu quero ver Porque deve ser muito bom não ter cólica também, né? Nossa, que casal mais fofo Eles estão se beijando Eles estão se beijando Eu não tenho namorado assim Isso aí vai pros homens, tá? Homens, TPM Não é brincadeira TPM existe sim E claro que em cada mulher é diferente Tem mulher que fica mais agressiva Pode até matar um Brincadeira Mas é verdade Tem mulher que ela fica mais sensível Chorona, né? Tem mulher que fica chata Chata, chata Tem vários tipos de TPM Não é só porque você menstrua todo mês Que você tá ovulando Isso acontece muito com mulheres Que tomam anticoncepcional Ou também quem tem um ciclo totalmente desregulado Quem tem ciclo desregulado É bom ir num médico Porque isso também não é muito normal não, tá? Por isso que mulheres que tomam anticoncepcional A maioria delas, não todas Elas param o anticoncepcional E demoram um tempinho assim Pra poder engravidar, sabe? Ah, uma coisa super importante ressaltar aqui nesse vídeo Eu quero que vocês prestem atenção Que ter a menstruação desregulada Como eu falei antes Não é normal Então pode também interferir na tua fertilidade futura Então é super importante você consultar o médico Marca aí uma consulta Porque não é bom, tá? Ter a menstruação muito desregulada Tipo, a menstruação vem 20 dias consecutivos Vem uma semana Depois para uma semana Vem na outra, sabe? Vem 4, 5 vezes no mês Ah, e outra coisa O dor durante a menstruação Aquele cheirinho assim É normal, tá? Em algumas mulheres Então você não precisa ficar Usando absorvente perfumado Coisa perfumada Porque é normal, tá? Outra coisa que é importante também Você consultar o médico É se você costuma encharcar um absorvente, tá? O normal é você trocar o absorvente A cada 3 horas, tá? Em média, sim Mas varia muito de mulher pra mulher Agora, se nessas 2 horas O absorvente teu fica totalmente cheio A ponto de vazar É bom você consultar o médico, gente Pra tudo é bom você consultar o médico Porque eu sou uma youtuber, né? Eu não sou ginecologista Bem que eu queria Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo O que vocês acharam? Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo também Que eu vou ficar bem feliz em gravar mais vídeos assim pra vocês Tá bom? Um beijo grande no seu coração E tchau, tchau! Tchau, tchau!